Que novinha é essa? Que vai dançando eu fico viajando nela Que novinha é essa? E vai dançando eu fico viajando nela Eu fico viajando nela toda vez que ela rebola Acho que essa novinha tem a cintura de mala Bota a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Acho que eu já saquei qual é a sua intenção Ela quer me provocar no ritmo do tambor Do jeito que ela dança chega até me dar calor Ela não tá nem aí, vem pro baile de sair Ela tem atitude mesmo sendo uma novinha Que novinha é essa? Que vai dançando eu fico viajando nela Que novinha é essa? Que vai dançando eu fico viajando nela Que novinha é essa? Que vai dançando eu fico viajando nela Que novinha é essa? Que vai dançando eu fico viajando nela Eu fico viajando nela toda vez que ela rebola Acho que essa novinha tem a cintura de mala Bota a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Acho que eu já saquei qual é a sua intenção Ela quer me provocar no ritmo do tambor Do jeito que ela dança chega até me dar calor Ela não tá nem aí, vem pro baile de sair Ela tem atitude mesmo